Qual a coisa mais sapatão que vocês fazem? Ah, hola, pessoal! Tudo bem? Tudo certinho? Que bom! Com a gente também tá. Gente, todo vídeo que eu posto nesse YouTubzão, vocês vão e falam Traz a Paula! Faz vídeo com a Paula! Nenê, Paula! Nenê, Paula! Então eu estou oficialmente renunciando o Caprica 202 pra entrar o Virginiana 202, aquelas. E eu resolvi aparecer pra gente responder umas perguntas de vocês, tá bom? Matar um pouquinho da curiosidade, né? Fui lá no Instagram, quem não segue ainda é arrobafecicuro, e perguntei, gente, que tipo de vídeo vocês querem ver com a Paula? E vocês falaram, tag, tag de casal, tag de casal, responde perguntas! Então a gente catou as perguntas e vamos responder agora. Gente, como vocês enviaram umas perguntas... Envinharam? Envinharam! Como vocês enviaram perguntas que não necessariamente a gente consegue responder com quem é mais, a gente vai responder essas perguntas também sem usar os sapatos. E quando a gente for utilizar os sapatos, esse aqui é o da Fernanda, esse bem suzinho aqui, tá vendo a sujeira? É da Fernanda, e o meu super doce, delicado, esse é o Star Cor-de-Rosa, maravilhoso! Tá, menina! Você tá focando? Tá focando o nosso ar dela, menina! Lindo, não é mesmo? Usei duas vezes na vida! Que chão saco! Nossa, eu queria muito o Star Nudes! Não usou... Usou duas. Gente, vocês vão ver, vai amar fácil brincando, tá? Pode! Vocês dividem comida ou cada uma pede o que quer? Gente, eu não tenho nem maturidade pra dividir comida. A minha comida é a minha comida, no caso. E se comer do meu, a porrada vai estancar. Quem curte mais comer pipoca durante o filme? Eu como inteira! Ela fica puta dessa! O que mais me irrita não é só que ela come a porra da pipoca inteira, mas ela vai e dá aqueles golão de Coca-Cola, que não é... Olha, não bebe Coca-Cola assim, gente! É muito legal! Faz uma cara de decepção... Já acabou! Qual a coisa mais sapatão que vocês fazem? Eu não posso falar isso aqui! Ah, que lixo! O que a gente faz mais sapatão? Adotar gatos! É! Isso é muito sapatão mesmo! Isso é muito sapatão! Você beijou, começou o relacionamento! Começou o relacionamento, casou! Então eu acho que isso é muito sapatão, entendeu? A gente se conheceu, o caminhão de mudança veio junto! Veio sim! Junto com o da carrocinha, trazendo os gatos! Isso, vários! Quem se apaixonou primeiro? Já! Teu cu, Paulinha! Eu sim! Teu cu que tu nem queria sair comigo! Pera aí, não foi bem assim! Meu anjo, tu nem queria sair comigo! Tu sabe disso, não? Muito chato! Tu enrolou, tu tava pegando outra mulher, e aí tu falou... A mulher furou contigo! E tu falou, olha lá, hoje eu vou ver a Fernanda! Tava apaixonada por mim nesse momento! Meu cu também! Eu olhei e pensei, vou casar com essa mulher! Essa biscate! Não concordo! Vou casar! Não concordo! Qual música daria uma para a outra? Cor de Marte! Ela falou mais rápido que eu, porém... A música do nosso relacionamento é Cor de Marte! Dando a vitória! Quem é a mais insuportável de manhã cedo? E já... Claro! E é muito mala! Eu amo dormir! E aí quando eu sou acordada, ou quando eu... Aguarrota! Quando eu acordo, me irrita! Eu irrito! É muito chato! Mas fica insuportável! Não eu acordo em Fernanda jamais! Como vocês dividem as tarefas de casa, contas e etc? Quem cuida das finanças sou eu, porque eu sou capricorniana! Quem cuida da casa é Paulínia! Porque ela é o quê? Perzeniana, né meu anjo? Eu tenho que testar tudo a coisa de um cheiro, coisa limpa! Quem tem o pé mais estranho? Meu pé horrível! Vocês querem ver meu pé? Mande o pezinho, bota aqui na frente da câmera, bota! Olha só gente, olha o que acontece, eu tenho uns cheetos aqui, vocês estão vendo? Não, não, mas olha aqui que pé esquisito! Tem uns cheetos aqui imensos, sabe aquele cheeto de... Eu não me chamo? É muito feio mesmo, mas eu já só... O meu é mais bonitinho, tá menina? Eu também não ia olhar todos os mundos não, tá? Ah, meu pé é bonitinho, cala a boca! Vocês namorariam à distância? É possível? Olha, é uma merda namorar à distância. Se hoje em dia, nós somos casadas, Fernanda vai morar não sei nem quanto tempo em algum lugar, por algum fim profissional, sim, a gente tem que apoiar os projetos umas das outras. Isso que eu ia falar, eu ia falar que na verdade, se tivesse começando do zero, provavelmente não. É. Acho muito complicado, mas assim, já namorei à distância, ela já namorou à distância, acho que é uma coisa que toda sapatão passa. Mas a gente já estando juntas e precisando, acho que aconteceria. Quem é mais ciumenta? Já! Tadã! Gente, eu não sou ciumenta. Acedente escorpião é uma coisa assim que ou é ciumenta ou é ciumenta. Eu tenho ascendente escorpião e eu não sou ciumenta, sim. Deu errado na fábrica, né gente? O que vocês mais gostam e menos gostam uma na outra? Tenso. Treta! Com certeza eu amo essa cara. O que eu mais gosto na Paula é que ela sempre quer ajudar as pessoas. E o que eu menos gosto é o ciúme, eu acho. E olha que essa menina não presta atenção em nada que eu falo, que ela dislexia, isso me irrita menos. Falei duas coisas, uma pena mesmo. O que eu mais gosto na Fernanda, eu acho que vai pela mesma linha. Ela é muito generosa, ela é uma pessoa assim, ela tá vendo uma situação pra resolver, ela vai e resolve. E o que eu menos gosto vai por esse lado também. Ela é uma pessoa que ela ajuda tanto, que ela é tão altruísta, tão foda, que dependendo dos encontros que ela pode ter na vida, isso pode ser uma coisa que ela vai se prejudicar pra ajudar o outro. Bonito, bonito, que bonito! Quem é mais racional? Já! Aí a gente já respondeu, né? Ok! Eu tava racionalizando ali naquela hora. Meu anjo! Eu tava fazendo um raciocínio, pensando, quem é mais racional? Uhum. Mexer no celular da outra é natural ou é invasão de privacidade? Invasão de privacidade. Ela tem minha senha, eu tenho a senha dela, mas a gente não acessa o celular uma da outra porque isso é abusivo, galera. É exatamente isso. Às vezes eu tô dirigindo e eu preciso que ela ligue pra minha mãe, pra minha irmã, eu falo, amor, liga aí pra mim. Ela pega e bota o dedinho dela, que tá gravado no meu celular, mas ela não pega, não... Ah, eu tinha que pegar aqui o celular da Fernanda pra olhar o Facebook, não faz isso. É, não existe isso, horrível, né, gente? Não faça. Por favor, né, gente? Quem peida mais? Já. Tadã! Só queria dizer que não é muito mais não, tá? Porque, assim, antes de começar essa gravação, a Paula estava aqui fazendo o quê, Paula? Nunca nem vi. Ah, engraçado. Nunca nem vi essas coisas. Engraçado. Não viu, mas sentiu, né? Eu tenho cara de campeida. Olha pra mim. Teriam relação aberta? Ai, Ju, eu não tenho nem roupa pra isso. Não tenho nenhuma maturidade, gente. Meu Deus. Quem é mais desastrada? Pra minha defesa, quem torceu os joelhos jogando futebol de sabão esses dias foi a Fernanda. Ela se quebra inteira, ela tropeça na rua. Isso não é ser desastrada, isso é viver a vida intensamente. Desastrada é você, que tá sempre com o rosto diferente, que tá uma porrada na mesinha da sala, cai aqui. Eu achei que você ia contar do Plastiquinho do AB quando você ficou desastrada, eu fiquei um pouco nervosa. Gente, se vocês quiserem saber qual é a história do Plastiquinho do AB, manda mensagem, escreve aqui pra gente que a gente conta outro vídeo, tá bom? Provavelmente não vou contar. Eu vou. Ah, mas eu vou. Pensam em casar no civil agora que os nossos direitos estão sendo ameaçados? A gente pensou sim, né? Sim. Só que eu acho que a gente não tem que casar por medo. A gente já é casada, né? Vamos deixar isso claro. A gente mora juntas, a gente tem uma vida juntas, a gente só não oficializou no papel. Correr pra fazer isso porque um cara tá ameaçando os nossos direitos não seria... Legítimo, né? Tipo, ah, aconteceu um pedido de casamento numa situação diferenciada, onde a gente tá, sei lá, numa viagem muito doida. Aí uma vira pra outra, a gente quer casar comigo e você sim. Uh, casamos! Sem essa pressão aí social que a gente tá vivendo. Gente, a gente respondeu uma pergunta abessa aqui, tá? E se vocês quiserem saber mais da gente, basta fazer o quê, Paulinha? Só mandar. Comenta aqui embaixo as perguntas que vocês querem ver em próximos vídeos que a gente... Vê o que vocês querem que a gente faz. Se inscreve, inferno! Ativa o sininho. Aproveita e dá um likezinho maroto nesse vídeo e manda pra pessoa, manda pra namorada, pro namorado, manda pros amigos, manda pra crush, manda pra todo mundo nesse vídeo. Então tá, obrigada, gente. Beijo, tchau. Toda a mente abessa e eu acho que o meu bebê saiu. Ah, isso vai entrar no vídeo! Meu cu, Fernanda!